Bom, falta bastante ainda Nossa, ó, o jogo ele tá pedindo uma pontuação de equipe de 400 mil pontos ou superior, fora isso você não ganha 400 mil, Rodrigo Esse aqui tem quadro, jogador, vamos ver se consegue Fortnite apresenta Horda Impetuosa Dessa vez sobre o Pantano Globo Mais ferrado que eu você não tá, você não imagina O jogo ele quer é 400 mil de ponto em equipe O pessoal não tá conseguindo chegar nem a 150 mil de pontos Quanto mais 400 mil pontos Ah, é louco isso aqui, o jogo tá querendo matar todo mundo Um minuto pra se preparar Deixa eu ver o que tem aqui Metralhadora Lembra aquele cubão grandão que a gente entrou no Fortnite uma vez que tava cheio de monstros dentro? A gente teve que atirar um, assim, em seguida um atrás do outro Ah, me fudir, cara, penso que tem um lobo Por que tem um lobo? Não tem um lobo, não Caralho, são dois ursos, Lucas Caralho, são dois ursos, Lucas E quase um lobo E quase um lobo Hum E só ele correndo, todos eles vão embora, velho 30 segundos pra começar Cara, acabou minha munição E a porra do Ursula morreu Ele tá igual aos monstros aqui? Eu acredito que o meu monstro tá fugindo, velho Acho que ele tá num canto muito difícil Pelo amor Corre atrás dele e mata, que ele tá quase morrendo Ok Caralho 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 Lá não vai vir. Já vale, velho. Falei, velho. Falei, velho. Falei, velho. Falei, velho. Falei, velho-falei. Falei. Ah, agora não é? Morrível! 2 minutos, 4 minutos perfeito e esse aqui eu quero isso aqui o 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 Sem nenhuma munição, nenhuma, zerado, estou zerado em munição, zerado. Isso é foda esse jogo. 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 Oh, Rodrigo, no que eu estou jogando eu já fiz 146 tiros na cabeça. Na cabeça. Isso é foda. Já alertou um carro, né? É foda esse é foda esse jogo. É foda esse això, na cabeça. É foda essa foda. Cadê o marido e o queridão? Cadê o marido e o marido e o marido e o marido. Cadê o marido? Cadê o marido e o marido e o marido e o marido. no local, entendeu, pelo que aconteceu, a mulher brava, viu que eu encontro uma mulher é brava um tiro um tiro peguei mais um multiplicador morreu quase quase o pessoal não ta bom de fazer poder aqui não, o pessoal ta mal, a gente vai chegar sem não é um jogo pra você tentar fazer é uma como posso falar, é um jogo um mundo que eles criaram pro halloween que você tem que bater a meta de mais de 400 mil pontos só que ninguém ta conseguindo chegar ninguém consegue nem matar o vilão muito foda não é fácil não é difícil pra caramba você vai curtir mas é difícil super difícil super difícil se eu to passando o maior sufoco aqui não é você não é você não é você é 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 E aí Aham Nossa senhora, agora todo mundo vai morrer aqui também. Nossa, eles jogaram... Jogaria, só que foda é youtuber ter tempo pra isso depois né, daqui uns anos. É então, tempo e jogo, 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 saudade dá né, só que o tempo, o tempo em si pra jogar, é foda. Mano do céu, esse jogo gosta de matar a gente, puta que pariu. A gente viu no local de pedra que não tem como você correr dela. Nossa, aqui o pessoal tá bem mal, o pessoal não tá bom não. Nossa, já comecei a batalha já, eu tô com péssimo armamento. Ai, é o chefão já, caramba, não tem munição nenhuma mano. Ô bosta, eu odeio esses bichos de gelo mano. Eu acho que eles tem capacidade pra derrubar a gente. Cadê o bichão, cadê o bichão, cadê o bichão? Cadê? O que é isso? Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Mano que céu! Agora vai! Bosta! A melhor força do jogo eu morri! Rodrigo! Rodrigo! Tchau! 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 Tchau!